E fora galera, aqui é o Luiz, hoje então muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Trazendo pra vocês uma nova cutscene do The Journey Então já vai dizendo o teu like que tá muito massa Aí aí tá juntando alguns pedacinhos do The Journey em vários lugarzinhos E parece que dessa vez temos uma cutscene muito massa Mas não é só porque é uma coisa nova que ninguém postou ainda E sim porque é no Brasil e é do FIFA Street, sim senhores Eu quero mostrar pra vocês de uma vez, pra vocês verem se é bacana ou não O vídeo que eu vi é de um gringo, onde ele mostra e foi lá no jogo do Xbox e tal Mostrou as imagens, os clipes que tinha Tem também uns gols de falta do Maradona Tem também uns gols do Alaba, um gol do Alaba no caso Bem, vamos ver o negócio que eu quero saber o que vocês acham, ok? Vamos até chegar a 3 mil likes nesse vídeo 3 mil likes como no outro E também comente aí o que vocês querem encontrar aqui no canal nos próximos vídeos, ok? Porque a gente vai ter aí amanhã, parece que novos overrating aí dos jogadores Que vamos ter no FIFA 18, que é bem bacana Então, espero vocês aí nos meus vídeos Tem os trailers E tem os game clips Eita, mano Tem uma arena Esse cara nem ia falar brasileiro, viado Tem só de Renan aí, véi Quem fala é o Dani, só Quem não se lembra, ele é o Dani Williams E parece que eu fiz triste, tá ligado? E vamos jogar com criança, velho Tem mais 3 aí Gol do Alaba Ou do Coman Acho que é o Alaba Ou Coman Golaço, hein? Bebê aí Ih, viado Ih, viado Aí sim, hein? Aí sim, hein? Maradona fazendo um godidinho de falta Goleiro Parece que pulou que nem um retardado Mas é nóis E aí eu vi que esse cara soltou um vídeo ainda agora Falando sobre aquele menino que aparece no novo trailer É muito parecido com o garoto que pediu autógrafo no primeiro The Journey E esse garoto aí, será que ele vai ser meio que um easter egg do bagulho, véi? Sempre vai aparecer esse desgraçado Chato pra caralho, na verdade Coitadinho Aí vai ser legal, hein? Mas é isso aí, povo Queria agradecer a todo mundo que viu o vídeo lá do Modo Carreira Passou de 140 mil views Muita gente gostou Tudo adianta pra vocês mais um, então, do The Journey Se gostou, deixa o like Vamos tentar chegar a 3 mil Pra vocês é muito fácil Também se inscreva no canal Sempre vai ter vídeo novo Mostrando tudo do FIFA 18 Quando ele começar Teremos várias streams no canal Teremos vários vídeos As séries do The Journey Série de Modo Carreira Série de Ultimate Team Nesse ano eu vou trazer muito Ultimate Team pro canal Que eu não fiz ano passado Vamos estar cheio de coisas Então se inscreva no canal, ok? Se inscreva Me acompanhe também nas redes sociais Estarão todas aqui embaixo na descrição Aqui embaixo Segue lá Na Twitter, Facebook, Instagram Tudo que você pode seguir, ok? Um beijo no coração de todos vocês Lembrando, tá? Stream todos os dias Tá rolando a noite E sorteio do FIFA 18 Sorteio do FIFA 18 Tá rolando lá na Twitch Beijo no coração Até o próximo vídeo Beijo Falou Tchau 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 Tchau